A política brasileira sempre foi polarizada. Direita e esquerda sempre estiveram em grandes manifestações nas ruas, nos anos 50 e 60, por exemplo, e agora retornou, explica o professor de filosofia da USP, Vladimir Safatli. Tanto é assim que os temas, os tópicos, por exemplo, das manifestações do dia 15, eram temas que você podia encontrar ecoando na história brasileira. Quer dizer, em vez desses slogans do tipo vai para Cuba, o fim do comunismo, a intervenção militar, isso a gente conhece da marcha pela família com Deus pela liberdade. Ou seja, no fundo, mesmo que algumas pessoas que participaram dessas manifestações não saibam, elas, na verdade, estão simplesmente representando um lugar político, estão reatualizando um papel que a história brasileira conhece já muito bem. É fato que a eleição passada deixou a sociedade brasileira num grau de clivagem muito forte, de divisão muito forte. Então, não era de se estranhar que continuaria, que essa clivagem continuaria. Foi muita ingenuidade de alguns achar que, depois da eleição, as coisas mais ou menos voltariam ao normal. Vladimir Safatli não é daqueles que vê nessas manifestações a divisão de luta de classes. A última eleição que terminou no ano passado foi basicamente 52% a 48%. Não há 48% de pessoas que foram votadas no Aécio, não há 48% de pessoas nesse país que sejam de classe média. E nem há 48% que representem a elite brasileira. Eu acho que há de se pensar a coisa de outra forma. Existe um eleitor orgânico de direito no Brasil e ele perpassa várias classes. Ele está na classe mais baixa, ele está na classe média, ele está na classe alta. Nem a classe média é uma classe organicamente constituída do ponto de vista da sua posição ideológica, muito menos a classe mais baixa. A classe média não é uma classe conservadora, a classe média é uma classe clivada, uma classe dividida, uma classe rachada. Durante anos e anos, uma parte muito significativa da classe média votou no PT. Todos os setores de política radical de esquerda desse país têm na classe média os seus espaços fundamentais. E o mesmo vale para a classe mais baixa. Você tem uma classe mais baixa de pessoas que votam ideologicamente à direita. Quando o Lula, que tinha uma popularidade muito maior, ganhou duas eleições, ganhou uma delas, se não me engano, de 63 a 37, uma coisa assim. Esses 37% de pessoas, quase 40, eles não eram só a classe média. Mesmo naquele momento em que houve um processo de transferência de renda muito forte, uma parceira da classe mais baixa votou no candidato de direita. O problema não é a existência desse pessoal, afirma o professor. O problema é a desmobilização completa, absoluta, do campo que poderia servir como uma oposição. De um campo de esquerda que poderia servir como uma oposição. Esse é o verdadeiro problema do governo. Porque essa parcela que saiu na rua, nunca gostou do governo, nunca vai gostar. E dentro dessa parcela há, inclusive, setores que estão longe de serem setores ínfimos, porque eram um dos setores que estavam, inclusive, organizando as passeatas, que pregam, de maneira clara e explícita, um golpe militar. Aí, claro que alguns vão falar, não, mas veja, isso é uma parcela pequena de pessoas. A questão, isso no fundo não é verdade, porque você viu que tinha muita gente falando isso. E mesmo se fosse, a questão não é essa. A questão é que você está naturalizando um discurso, que é um discurso absolutamente criminoso. Claramente, a exposição de um crime. Ou seja, quem está pedindo um golpe militar, pede tortura, pede terrorismo de Estado, pede assassinato, pede censura. Quem quer as causas, quer as consequências. Não existe isso. Então, ou seja, você naturalizou essa coisa num nível absolutamente estrondoso. Essas pessoas não deveriam estar na rua, deveriam estar na cadeia respondendo o processo. Acho que não tem muita discussão com gente que sai para a rua para fazer esse tipo de colocação num país como o Brasil. Não tem discussão alguma. Tem lei, devem estar sendo processados e vários devem estar na cadeia por fazer apologia a crime. Uma consideração sobre o pedido de impeachment. Quem pede impeachment, no meu ponto de vista, pede muito pouco. Impeachment hoje seria significar o quê? Quem ia fazer o impeachment? O congresso? Mas que congresso? O congresso cujos dois presidentes estão sendo indiciados. O mesmo caso que o governo está envolvido, o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros. Só pode ser uma brincadeira? Quem é a oposição? A oposição que participou de todos os casos de corrupção que passaram por esse país nos últimos 13 anos. Desde o Mensalão, cujo primeiro foi formulado pelo Eduardo Azeredo, que era o antigo presidente do partido do PSDB. Até o próprio Petrolão, que está lá o Antônio Anastasia. O que eu acho até engraçado, se você ver, é muito sintomático. Você tem um governador de Minas, anterior ao Anécio Neves, citado no caso do Mensalão. O governador de Minas, posterior ao Anécio Neves, está citado no caso da Petrobras. Ele escapou de maneira ilesa, porque com certeza não tem nada a ver com a história. No mínimo, o que você pode dizer é realmente uma coisa absolutamente singular. O impeachment significaria simplesmente você tirar a pessoa que está na frente, para que os operadores, os negociadores de sempre, continuem fazendo as coisas da maneira como sempre fizeram. O que nós precisamos está longe do seu impeachment. A gente precisa, de fato, de uma nova Assembleia Constituinte, de preferência extra-parlamentar. Uma Assembleia Constituinte, não formada por políticos que estão hoje no Congresso, mas de pessoas fora da atividade parlamentar. É o que defende o professor da USP. Cidadãos, professores, enfermeiros, médicos, trabalhadores rurais, todo esse tipo de pessoas que possam, de uma maneira ou de outra, discutir muito claramente, voltar ao grau zero da representação, para que a gente possa reconstruir uma experiência democrática que não deu certo, que não deu certo. A experiência da Nova República foi um fracasso, do ponto de vista político. E posso dizer que é um fracasso, do ponto de vista político, porque ela foi baseada em cima de dois freios, que faziam tudo para que você bloqueasse qualquer possibilidade de reforma profunda. Primeiro, todo e qualquer governo deveria compor com antigos agentes da ditadura militar. E segundo, todo e qualquer governo deveria gerir toda a massa fisiológica, configurada por interesses locais, que se abrigou em vários partidos, desde o PMDB até hoje, o PSD e o PSB. Se você pensar em quem eram os negociadores do governo Fernando Henrique, você encontrar lá o maior negociador, era o Antônio Carlos Magalhães, um agente da ditadura. Se você procurasse no governo Lula, era o Zé Sarney, entre outros, outro agente da ditadura. As pessoas saíram da ditadura para poder compor com o novo governo. Tudo isso, além do papel do PMDB como papel-chave da governabilidade, demonstra muito claramente que você tinha criado um sistema onde era simplesmente impossível governar um processo de transformação. A reforma política hoje é sinônimo de brincadeira, é uma piada. Fazer reforma política com quem? Dessa maneira, Vladimir Safatle aborda a questão da reforma política. Feita por esse congresso, são os maiores interessados em que nada modifique-se de maneira efetiva, que é uma partidocracia. Eles estão simplesmente tentando achar uma maneira deles, como partidos hoje, com muito baixa representatividade, de continuarem o monopólio da representação política. Isso é uma brincadeira. Quem pede reforma política hoje não tem a menor ideia do que significa esse processo. A gente precisa, de fato, de um sistema completamente diferente disso. Ou seja, uma assembleia constituinte absolutamente autônoma, extra-parlamentar, que possa dar à política brasileira aquilo que ela precisa, de fato. Que é uma alta densidade de participação popular. Uma alta presença popular. Uma democracia, ela não se enfraquece nessa história de que democracia forte perde instituição forte. Isso é uma loucura. Isso é uma falácia liberal, né? A democracia, ela perde um poder instituinte soberano e sempre presente. E isso o Brasil não tem hoje. Para o filósofo, a cobertura da manifestação do último dia 15 pela grande mídia foi muito ruim. Muito ruim porque acho que a manifestação do dia 15 foi a manifestação mais anunciada da história da República. Ela já era notícia antes de ser fato. Você passou uma semana todo mundo fazendo um milhão de matérias sobre uma coisa que ainda nem tinha existido. Eu nunca tinha visto isso. Eu já vi assim, tem manifestação e depois repercute a manifestação. Agora, ela foi construída, ela foi moldada. O espaço estava lá, certo? No dia estava lá em emissoras de televisão suspendendo a sua programação para ficar acompanhando ponto por ponto, para incitar, para fazer as pessoas irem, não sei o quê. Não, francamente, foi um exercício alá venezuelano. Foi medonho. Quanto aos discursos de ódio marcados na manifestação do dia 15, Vladimir Safatle diz que a política brasileira tem de ir aos extremos. Só não dava para saber qual seria o primeiro dos extremos que se organizaria. Foi a direita, diz ele. Uma direita extremada, uma direita hidrófoba, sob vários aspectos, que se aproveita de um descontentamento popular real, efetivo e com razão, certo? Para conseguir colocar não só, colocar a sua versão desse descontentamento, certo? E colocar todos os seus fantasmas em relação à política brasileira, certo? Então, eles têm uma pauta muito clara. Não é à toa que o sujeito vai retomar uma pauta, que é uma pauta dos anos 60, para tentar vendê-la juntamente com a indignação popular, efetiva e real, certo? E absolutamente justificada contra o governo, certo? Então, do meu ponto de vista, a gente só começou a ver isso. Se vocês estão assustados por causa da violência das manifestações, eu diria bem, senta e espera, porque você só começou a ver o filme. O filme começou agora, porque, de fato, essa não é uma briga que nasceu ontem, nem nasceu hoje. É uma briga que faz parte da história brasileira, certo? O Brasil sempre foi um país dividido entre direita e esquerda. Quem tenta vender a ideia de que não existe mais direita e esquerda não conhece nada sobre o Brasil. Não conhece nada sobre a história brasileira. Essas clivagens remontam a muito longe. Remontam a maneira, a todas as lutas sociais e como essas lutas sociais dividiram o país. Então, nesse sentido, esse tipo de animosidade veio para ficar. Ele veio para ficar. Mesmo se houvesse impeachment, isso não iria desaparecer, segundo Vladimir Safatle. Aí você veria todo um processo brutal de caça à esquerda em todos os lados do país. Isso estava muito evidente há muito tempo. Isso foi formado durante muito tempo, certo? Isso foi alimentado durante muito tempo, seja pelos formadores de opinião de direita, que tinham a sua versão canina da história da galáxia, da história do mundo, certo? Com suas leituras completamente delirantes, certo? Seja a maneira com que você perceba uma série de preconceitos, os mais rasteiros sendo colocados, bem junto com uma série de descontentamentos que tem, como eu falei, tem sua legitimidade. Mas esse é o jogo político, você vender os seus preconceitos lá onde existe de fato alguma coisa, certo? Então você joga os seus preconceitos juntos também, certo? Então você...